Diretamente de Campinas, acompanhando Top Ciência 2017, eu estou agora com o vencedor do desafio de máxima produtividade do SESB, Marcos Antônio Sainz, que é da região de Iguarapuava. Marcos, esse ano tu conseguiu atingir uma produtividade de 149 sacas por hectare. Eu queria que tu me contasse um pouquinho a tua história e como os produtos da BASF conseguiram te auxiliar para chegar a essa produtividade tão alta. Bom, nós trabalhamos já, eu e meu pai e meu irmão trabalhamos juntos na nossa propriedade e participamos do SESB já há quatro anos consecutivos. Meu irmão também foi campeão na safra 1213, que ele alcançou 117 sacos por hectare. Esse ano tentamos investir um pouco mais para ver até que ponto chegamos na questão de produtividade, onde conseguimos alcançar os 149. Nós usamos os produtos da BASF já há muitos anos, porque a gente já tem uma certa confiança, a gente sabe da eficiência dos produtos que eles têm. E na questão da orquestra e da Ativum, da Ativum porque é um produto novo, ele tem um modo de ação diferente, eu acho que um dos produtos que fazem diferença são os da BASF. Marcos, para finalizar contigo, a questão de doenças e desafios com o clima, como tu enfrentou ao longo da safra para conseguir atingir a produtividade? Da safra, comparando com outros anos, na questão de inverno e verão, o clima foi favorável. Então, a gente teve recordes de produtividade tanto do inverno como do verão, né? Então, o clima estava muito favorável, então tinha uma pressão bem menor de pragas e doenças. Certo, eu conversei com o Marcos Antônio Sainz, que ele foi vencedor do desafio de máxima produtividade do SESB neste ano. De Campinas, no Top Ciência, Aline Merladete, para o Portal Agrorink.